Amém! Eu salto a igreja com a barra do Senhor. Amém, igreja? Amém! Conto muito a Alex, tá? Nesta festividade. Adorando a Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, a pessoa vive rapidamente, não demorarei muito, serei breve. Ainda tem um pregador. Deus ainda tem muito a falar ao meu e ao teu coração. Palavra conhecida, Amado, de capítulo de número 12, versículo 41. Vou ler para não tomar nosso tempo. E estando Jesus assentado, Marcos 12, 41, e estando Jesus assentado de fronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Versículo 43. E chamando os seus discípulos, disse-lhe, Em verdade, vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram o que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o quanto tinha, todo o seu sustento. Glória! O que eu acho interessante nessa palavra é a situação dessa mulher. A Bíblia menciona aqui que esta mulher era pobre. A Bíblia menciona aqui que esta mulher era viúva, ou seja, esta mulher estava com grande tristeza no seu coração, porque além da sua condição não ser muito boa, ela outrora tinha perdido o seu marido. Mas o que me alega nesta palavra é que ela entra dentro do tempo, e as suas duas últimas moedas, únicas moedas que ela tinha, ou seja, o seu melhor, ela resolve dar ao Senhor. E muitas das vezes, sabe, nos dias de hoje acontece mil e uma coisas que tentam nos impedir de estar aqui, mas estamos aqui dando o nosso melhor para o Senhor. Eu estou aqui dando o nosso melhor, o meu melhor para o Senhor, e eu que não sou o único. Quem aqui está dando o seu melhor para o Senhor? O diabo está nas vezes no dia de festividade como esse? O diabo, ele vem com tudo. O diabo, ele vem com tudo para me desanimar, para te entristecer, para nos tentar. Mas eu tenho uma boa notícia para você e para mim, ele só tenta. O diabo, ele se levanta para cair. Ele só tem esses dois trabalhos, levantar e cair. Porque eu sei que o crente que está firme, o crente, sabe, que está firmado na rocha, ele pode vir tempestade, pode vir tudo, mas ele vai continuar dando o seu melhor para o Senhor. E Jesus reparou ela. Assim como Jesus está reparando em mim e você. Muitos ali estavam, sabe, dando o que sobrara do Senhor. O que significa isso, Joel? Dá o melhor lá fora. Dá o melhor no seu trabalho. Dá o melhor no seu estudo. Dá o melhor na sua faculdade. E muitas das vezes esquecemos da casa do Senhor. Mas Joel, você vem com uma palavra dessa, mas a festividade é, meu irmão. É a realidade. Muitas das vezes nós queremos dar o nosso melhor lá fora, mas quando chegamos dentro da casa do Senhor, até mesmo no dia de festividade como este, alegre, nós chegamos, sabe, desanimados, tristes, e se esquecemos que a Bíblia diz que no mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição. Mas tem uma vírgula, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Nós vamos vencer as aflições, nós vamos vencer as calúnias, as fofocas, as mentiras, que dizerem contra nós, porque os profetas antigamente passaram. Por que você não vai poder passar? Nós vamos passar, mas erga a tua cabeça, levanta a tua cabeça, vem aqui e vai dar o seu melhor, dê o seu melhor. Porque Jesus, Ele está te observando assim como Ele observou esta mulher. E creio eu, que depois deste ato de fé que esta mulher teve, a situação dela não ficou como ela entrou. Jesus mudou o quadro da vida dela. A minha vida diz, mas eu posso conjecturar que Jesus mudou o quadro da vida desta viúva. Se ela tinha pouco, agora ela passa a ter muito. Se ela te dava triste, agora ela passa a estar alegre. E assim que Deus lhe vai fazer na minha, na tua vida. Mas você tem que tomar a instituição de adorar. Não é adorar de qualquer jeito, é adorar de todo o teu coração, de toda a tua alma. E Deus, Ele vai me dar o quadro da minha e da tua situação. Eu agradeço a minha vida com oportunidade.